Fala pessoal, o Chapala aqui, sejam bem-vindos ao meu mais novo projeto aqui no Elite Biker Mais From Mars de Super Nintendo. Vamos de uma motoca, porque esse negócio tá em português eu achei de algum jeito. Vamos fazer o campeonato e antes de começar as explicações eu tenho que dizer que esse é um daqueles jogos que se você joga no difícil, você tem o final completo. Se você joga no normal, você não tem o final completo. Mas como eu não tô muito afim de passar raiva, então vamos no normal. Biker Mais From Mars, aliás, ninguém acertou caramba, hein? Alguns passaram perto, falaram Rock and Roll Racing. Não é tão perto assim, mas a mecânica é parecida dos dois, pelo menos em relação às pistas, epá. E como eu tô falando, esse jogo aqui tá sendo mais um step pra um outro projeto que eu estou querendo fazer depois desse. Só que no momento eu ainda tô sem meu controle e eu preciso do meu controle pra aquele próximo projeto. Então eu não tô muito afim de passar raiva com o projeto só por... né? Então vamos fazer isso aqui, que é divertido. É relaxante. É corrida. Então aqui nós temos nossos seis personagens... Aliás, Biker Mais From Mars era um desenho que passava. Não lembro de ter assistido. Faz muito tempo. Eu não lembro aonde passava ou quando passava. Mas eu lembro que passava e eu lembro que... De umas carinhas aqui. Tipo esse cara, eu lembro desse cara de algum jeito. Bom, nós temos aqui seis personagens pra escolher. Nós temos o Torto, Modo, Vini, Limburger, Rubber, Carbuckle e Torto de novo. Cada um deles tem um jeito específico de corrida. Isso é uma coisa interessante. Cada personagem é único, podemos dizer assim, no seu gameplay. Por exemplo, o pessoal da moto tem... Como que eu posso dizer? São bem rapidinhos nas viradas e pá. Vocês vão ver. Aí já esse cara aqui é horrível. Eu odeio esse cara pra controlar. Ele é muito ruim, muito instável de se controlar. E é, cada um tem um tipo de gameplay único que você tem que ir aprendendo durante o jogo. Eu vou com o melhor, pelo menos na minha opinião, que é o Carbuckle. Aliás, ele não tem um carro nem uma moto. Ele tem um freaky bizorro. Então, isso já deixa ele legal. Ele é um freaky bizorro. Eu acho que ele é o cara mau do desenho. Round 1, Rock'n'Ride. Esse jogo tem cinco rounds. Eu espero conseguir fazer um por vídeo. Vamos ver como é que vai funcionar. Mas é. Entrando no jogo assim, nós temos isso, que é race, pra começar a corrida e shop. No shop, onde a gente compra os upgrades para o nosso carrito. No momento, nós não temos dinheiro. Nós ganhamos dinheiro com as corridas. Cada round tem cinco corridas, eu acho. Ou seis, não sei. E... É... Cada corrida, dependendo da sua posição, eu acho que você ganha dinheiro. E pontos também. E aí você tem que terminar em primeiro, na pontuação geral das cinco corridas desse round. Então é, vamos começar. Race! E cara, esse jogo ali, ó. Como eu disse, encontrei em português. Cidade e Cubo, ótimo. Nossa primeira pista standard aí, padrão, quadradão. As músicas também são muito boas. E vamos começar com as mecânicas. A gente acelera com A. E Carbuckle, beleza. Com L e o R, a gente pode fazer isso aqui com ele. Uh! Ele tem esse sidestep aí, que ele joga um negocinho estranho no canto. E ele consegue fazer uns turnos mais... Mais rápidos. Ou melhores, assim. Por isso que eu gosto dele. Espirito, ele pode fazer isso. E ele ganha velocidade assim. Aliás, a música é muito boa. Só que isso aqui é bem complicado. Um problema do Carbuckle é que ele é muito leve. Os caras baixam de você. E aí você voa fácil. Toda vez que você passa pela linha de chegada, você ganha um item especial, tipo Mario Kart. E um item do seu personagem, que é o que eu acabei de atirar. Com o Y. Você pode atirar pra frente e quando pra trás. Apertando pra baixo, como eu fiz ali agora. Mas é, a primeira corrida é bem fácil. Ali em cima vocês podem ver que é o item estilo Mario Kart ali. Geralmente quando você tá em primeiro, você não ganha muitas coisas boas, assim. Seria mais dinheiro. Isso é uma coisa interessante. Porque ele não vai apelar você quando você estiver em primeiro. Já quando você estiver lá pra trás. Aí você pode ganhar, tipo, as estrelas. Porque aqui tem estrela também no Mario, podemos dizer assim. Então é, deixa eu deixar uns traps. Então toda vez que você passa pela linha de chegada, você dá um refill nas suas armas. Uou! De onde você veio, cara? Você dá um refill nas suas armas. Uou! Sai pra lá! Uou! Nem vem que não tem não, rapaz. Então é. Como eu disse, Carbuncle é muito bom por causa dessa virada. Como eu disse, cada personagem tem um estilo próprio. Com o L, com o R e com o Y também. Os ataques são parecidos, né? Que é um projeto pra frente e um projeto pra trás. Mas... Em relação a... Ao... Como eu dizer? Ao LR, né? Que é os especiais, entre aspas, assim. Que é o da... Pra ajudar nas viradas. Cada um tem um específico. O do Carbuncle é muito bom! Como eu disse, o problema é que ele é muito leve. E o problema também é que... Se ele bater, ele fica muito ruim. Vocês viram ali que eu peguei uma velocidade... Monstruosa! É porque eu não bati em nada. Porque se eu batesse, ele voa! E para! Não é bom! Esse é o problema dele. Aí vocês veem as pontuações, né? Em primeiro eu ganho 300. Em segundo, 200. 150. 80. 60. E 40. E é! Round 1, fase 1. Que tem 5 fases, eu acho. A gente ganha dinheiro. Tanto na corrida, quanto... Quando a gente ganha em primeiro. Aí a gente já pode comprar coisas. Olha só. Eu acho que uma boa coisa primeiro a gente comprar é isso aqui. Armamento. Vocês viram que a gente tinha 3 bolinhas ali em cima. Não sei se vocês viram. E olha, dá pra comprar isso aqui também. Ótimo. Vamos já adiantar isso. Beleza. Aqui nós temos a Engine. Que é a sua velocidade, né? Aumenta a sua velocidade e mais algumas coisas. Tire, que aumenta as suas viradas, né? Pra não você não derrapar tanto. Armor a sua defesa e shot o seu ataque. Aquela bolinha que eu atacava. Vamos para a próxima race. Para a próxima corrida. Que será na ilha Monroe. É, é meio bugado esse... Essas coisas. Ah, sim. Todo campeonato é constituído em 5 corridas, eu acho. Eu não sei se são 5 ou se são 4 agora. Mas... Aliás, ali em cima, como eu ia dizendo. Depois eu falo isso. Ali em cima tem a nossa vida, que são as bolinhas vermelhas. Se a gente tomar muito hit, a gente explode. Vocês vão ver isso possivelmente. Embaixo tem o nosso armamento. Ali vocês vão ver que eu vou estar com 4 agora. Porque eu dei um upgrade. Mas... Você começa com 3. Ah! Você começa com 3. Ok. Ai, droga. Não era pra ter feito isso. Uma coisa que eu tenho muito problema é que eu esqueço os botões... Das laterais aqui. Então, às vezes eu dou umas viradas pro lado errado. Então, relevem isso. Olha lá. Se fizer isso aqui, o carbunco fica muito rápido. Só ele não bater. O que eu tava dizendo? Não lembro. Aí, ele bateu e ele já dá uma... Aí o pessoal já alcança. O que eu ia dizer? Eu esqueci o que eu ia dizer. Esse jogo é bem frenético e divertido. E muito bom. Sério. Ele é muito legal. Ah, sim. Das fases. São sempre uma fase de cidade. Aí é uma fase de praia, como vocês estão vendo agora. Aí eu acho que a próxima é uma fase de... Ah, eu não lembro. Eu sei que cada fase tem uma especificidade. Nossa. Palavra difícil. Cada frase é... Cada fase. Não frase. É... Única. Podemos dizer assim. Não única. Tem um estilo. Estilo é uma boa. E olha, eu estudo bem. Ah, não. Eu disse isso. Isso acontece muito. Aí por que eu não estou usando esse especial para trás? Posso deixar, né? O negócio do carbanco é que você pode dar só uns toquinhos no... No direcional que ele já vira. Aí, olha aí. Ah. Acontece sempre. Eu erro o botão da virada. Esse e esse aqui. Ah. Ah, droga. Droga. Por que eu faço isso? Beleza. Agora a gente está em terceiro. Isso não é bom. Tem que tentar acertar um pessoal lá na frente. Cadê o... Ah. Botão errado. Ok. Vou tentar acertar você. Chega aqui. Ah. O pessoal. Mais para frente nas corridas, eles ficam muito apelativos. Ah. Como eu odeio errar o botão. Eles ficam muito apelativos. Sério. Essa aqui é a primeira corrida. Primeira coisa, né? Então não está tanto ainda. Mas mais... Ó. Já começou a... A zoeira aqui. Ah. Como eu odeio o botão errado. Aí já está no final lap. Legal. O que eu vou ganhar? Nitro? É. Que lado que é esse aqui? Ah. Olê. Sai da frente. Transformar em botantes. Oh. Pã. 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 Uou. Sai da frente. Sai da frente. Que atrás vem gente. Tu, 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 tu. Tá. Eu não vou arriscar fazer as viradas mais de lado aqui. É. Senão vai que, né? Aê. Haha. Yes. Como eu disse. Primeiro campeonato. É mais... Tranquilão mesmo. Bem mais fácil. Epa. Ai, ai. Vamos lá. Mas para frente fica difícil. Nossa. Como fica difícil. Essa bodega. Tipo. O pessoal fica muito apelativo. Muito apelativo. 3, 600. Eu acho que vou pegar a defesa. Muito bom a gente pegar a defesa já. Beleza. Aí na próxima eu já pego a engine. E aí eu fico balanceado. Eu sempre fico bem balanceado nas... Em relação às coisas. Que eu ponho no meu carro. Porque, é. Ah, sim. Labirinto. Essas daqui são as... Quartas, terceiras fases. Labirintos. Wow. Então é uma de cidade. Uma de... Ah. Uma de... Praia. E uma de labirinto. Aqui eu tenho que virar para cá. Tenho que ficar olhando mais ou menos o lado que eu tenho que virar para não me perder. Como vocês estão vendo também as fases aqui. As pistas. São bem padrões assim. Tem nada de muito difícil nesse primeiro mundo. São basicamente quadradas as... As pistas. Mas isso vai ficar bem mais diferente depois. Vamos tentar não... Né. Não abusar da sorte. Olha lá como eu já estou fazendo aqui. O cara da motoca está chegando perto aqui. Eu não gosto disso. Sai. Sai. Vira galinha. Ou mutante. Porque... Você transforma em mutante, mas eles fazem o som de galinha. Eu não entendo muito isso. Mas... É assim que funciona. Ok. Uma tática interessante. Se você estiver jogando esse jogo. Nunca deixe o botão A solto. Botão de acelerar solto. Sempre deixe ele apertado. Pelo menos com o Carbanco. Eu nunca consegui jogar com outros personagens. Sério. É muito ruim. Eu nunca consegui. Por causa que, como eu disse, cada um é específico. Então eu já acostumei com o Carbanco. Aí você começa a usar os outros. É meio muito estranho. É meio muito estranho. Português. Líndios. 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 Sai. Beleza. Líndios. Vou dar um nitro aqui. E sério. Esse carro dele. É demais. É um freaking bizorro. Sei lá o que é isso. É um Incepto. Eu sei que é um Incepto. Incepto. Que corre com o Incepto. Ele corre com o Incepto. Isso é muito legal. Ai, ai. Então... Ai, 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 ai. E esse é o problema também. Se você dá uma batidinha. Os caras já alcançam as vezes. Nossa. Agora que eu olhei no mapa. Só para me contrariar. Os caras estão lá longe. Caramba, hein. Mas como eu disse. Primeiro mundo. Primeira fase. Depois a gente sofre. Nossa. O último round é horrível. Round 5. Não é o último round. Porque, como eu disse. Se você jogar no hard. Você tem o round 6. Só que no hard. É um negócio meio bizarro. E eu não estou afim. Então... Mé. São mais uns 7 de fases. Mas também... É. Mé. 4.500. Não. Ainda não dá para comprar. Vamos para mais uma. Acho que agora é a fase do deserto. Exatamente. É o pula que que que. Pula que que. Ai, ai. É a fase do deserto. Aí tem a última que é a estação espacial lá. E mais uma fase quadrática. Como vocês podem ver. Nossa. Já começou com uma virada bem de frente. Eu adoro essa música. Aliás. Se não é a minha favorita. Talvez. Escutem um pouquinho. Ah. Parem de me jogar para o lado. Caramba. Ah sim. Uma coisa boa do Carbancro. É quando ele pega esses boosts. De velocidade. Ah. Ele fica muito rápido. Eu não sei se é uma habilidade dele. Em específico. Uou. 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 Tem uma hora que ele pega muita velocidade. Muita velocidade mesmo. Você até fica meio bobo. Porque você não sabe o que você faz para controlar ele. Porque ele é muito, muito rápido. Tem horas. Ele demora para pegar essa velocidade. Mas depois que pega também. Cacetada. Sai de baixo. Ah. Sai daí. Ah. Sai. Mói. Mói. Arr. Ai. Não acertei ainda. Bodega. Ah. Aí. Ouviu. Com essas viradas assim. Tem que pegar o boost. Ah. Droga. Não peguei o boost. Sai para lá. Seu idiota. Ah. Sai para lá. Me deixa em paz. Não quero ficar muito perto dele também. Porque eles também tem. Ah. Droga. Eles também tem as. As armas deles. Né. E como eles usam isso. Nas fases mais para frente. Como eles usam isso. Eles são muito apelativos. Uma coisa legal também. É que tipo. É. A CPU. Ela é apelativa. Mas também não é ao mesmo tempo. Porque você consegue ver que. Ela faz caca. Muita. Por sinal. Ah. Alguém usou um negócio. Aí. Nós. Porque a CPU faz caca. Você consegue ver. Porque as vezes você vê ela voando. Da tela. E caindo na água. Por exemplo. É muito bizarro. As vezes acontece. Eu não sei exatamente por que. Que fica aparecendo esses. Esses. É. Puf. Esqueci. Como é que é o nome disso? Fojão. É. Eu acho que é porque indica que é a última fase antes da final. Talvez. Porque agora a gente vai para o final. E eu vou continuar. Porque já está 15 minutos. Mas. Eu acho que eu vou terminar esse. Esse. Esse coisa aqui. Só para vocês verem. Mesmo que fique um pouquinho mais longo. 2, 2, 3. Nós vamos guardar. E vamos para a race. A última race. Da. Da vez. Que eu até passei rápido. Ups. Que é a desse. Coiso. Eu vi. Eu vi pelo. Coiso. Que é Fortress. O nome disso. Mas. Sei lá. É um negócio meio bizarrão. Assim. Meio high tech. Um laboratório. Talvez. Como vocês estão vendo. É bem padrão. O quadrado padrão. Aqui. Sem muita dificuldade. Eu acho que tem coisa aqui no final. Não tem? Não. Não tem. Mais para frente. Ok. Então o quadrado padrão. Ah. Isso. Ok. Aquilo ali é complicado. Se você cair ali. É morte certo. Então. Cuidado. Mas é. Mais uma fase quadrado padrão. Como eu disse. Primeiro mundo. É bem assim mesmo. Quadrados padrões. Everywhere. Todo lugar. Por isso que não é. Então. E essa é a melhor fase para o carbuncle. Droga. É a melhor fase para o carbuncle. Quadrados padrões. Por causa que aí dá para ele fazer essas. Essas viradas aqui. Ô bodega. Essas viradas aqui. Sai para lá. Sai, 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 sai. Essas viradas aqui. Por causa do próprio especial dele. Ou da ajuda de grip. Que eu não sei como é. Derrapada. É. Ajuda de derrapada. Vou pegar esse boost aqui para não cair ali. Nheh. Ok. Vamos lá. Mais dinheiro. Geralmente quando você está em primeiro. O item que você pega é dinheiro. Não tem muita diferença isso. É. Quando você está mais para trás. Nas coisas. Tipo. Um quarto. Ou sexto. Aí você pega umas coisas mais fortes. Eu estou quase morrendo. Eu estou com um de vida só. Isso não é bom. Qualquer um que bate em mim já era. Isso não é nada bom. O bom é que essa fase aqui não tem armadilhas. Tem umas fases que tem umas armadilhas meio. Bizzarras dentro da fase. O que é. Porque eu nem vou arriscar a virada aqui. Para não perder esse boost aqui. Para não cair fora. E agora a gente faz isso. E beleza. Passamos. Yeah. Perfect. E agora vem a apresentação final. Muito legal também. Vocês achavam que a do Mario Kart era legal? Veja essa. Aquele finalzinho com o troféu. Você achava que era legal? Não. Veja essa. Essa é mais legal. Roudio. Qualificação. Carbanko. Chris Pit. Modo. Vini. Torto. Lemberg. E aí vem a parte legal. Split 1 ali. Aí estoura tudo. Aí começa a quebrar tudo. Oh meu Deus. E fuh. Yeah. E é isso aí. Ah é. E eu vou parar aqui no password. Porque aí no próximo vídeo já começa com a aberturizinha bonitinha. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Isso aí. Eu adoro essa animação no final. Aliás. Para você passar de mundo. Você tem que estar em primeiro ou terceiro no ranking geral. Essa é a adequação. Então. É isso que eu vou estar buscando. No mínimo terceiro. Porque senão você viu o que acontece. Mas espero que vocês tenham gostado. E até o próximo episódio do The Biker Mais From Mars. Obrigado por assistirem. E valeu. E valeu. E valeu.